Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 23 de maio de 2019. Primeiro japonês militante islâmico preso na Síria. O japonês Mohamed Saifra Ozaki, ex-professor adjunto da Universidade Hitsumeikan, está preso na Síria, suspeito de ser membro do Estado Islâmico. Canadá vai trazer de volta toneladas de lixo enviadas às Filipinas. As Filipinas apresentaram vários protestos diplomáticos por causa do lixo que foi enviado ao país entre 2013 e 2014. Calor de primavera. Estudantes são socorridos com suspeita de hipertermia. Nos dois casos, a ocorrência de mal-estar foi durante o treino para o Undokai, uma espécie de campeonato esportivo, típico do Japão. Campanha Compre Pepsi Cola e ganhe um pacote de batatas chips. A Pepsi Japan lançou uma campanha especial para todos que comprarem uma garrafa pet da bebida, até o dia 27 deste mês. Ex-presidente da emissora Fukui TV é preso por fuga após o acidente. O ex-presidente da emissora de TV, fugiu depois de causar um acidente, sem socorrer a vítima. Ele tem 87 anos, e ocupa um cargo de consultor. Governador de Yamanashi planeja a construção de linha de trem no Monte Fuji. Os planos da ferrovia no Monte Fuji, emergiram no passado, mas nunca se concretizaram, devido a preocupações sobre o impacto ambiental causado pela construção. Donald Trump fará a visita de quatro dias ao Japão. Trump e sua esposa, devem chegar a Tóquio na tarde de sábado, dia 25, como os primeiros convidados de estado do Japão, desde o início da nova era do país. Peiwa Acidente fatal com motoqueiro perseguido pelas patrulhas. Dois jovens na motocicleta, estavam sendo perseguidos pela patrulha, quando cometeram um acidente, invadindo uma casa. Um deles morreu. Carlos Gun participa de procedimento antes do julgamento. Por volta das nove horas, Carlos Gun entrou no Tribunal de Justiça em Tóquio, para reunião de procedimento, já que o réu pode fazer observações. Policial morre em acidente de motocicleta. O policial, estava de folga, fazendo um passeio de motocicleta com um colega, quando ocorreu o acidente fatal, em Mi. Homem é preso ao realizar fetiche da esposa. O japonês foi localizado e preso, pelo furto de chinelos. Ele invadiu uma escola e furtou dois pares. Nova área temática no Tóquio Disney se já tem nome. A Fantasy Springs, será formada por instalações inspiradas em três filmes da Disney, Frozen, Enrolados, e Peter Pan. Cultivo para ganhar dinheiro, admite homem preso com maconha. Um trabalhador japonês foi preso, pelo cultivo da maconha em seu apartamento, na cidade de Nagoya. Racionamento de água brandado em Aite. O reservatório de água que estava seco, foi levemente reabastecido com a chuva desta semana. Assim, racionamento mais brando. Dois japoneses do mundo artístico são presos. Um deles é cantor, ex-integrante do Katitum, e a outra é sua companheira e atriz. Ambos são suspeitos de uso de maconha. Okinawa Mensor, festa em Tóquio. O tradicional festival de Okinawa em Tóquio, atrai milhares de visitantes por causa das músicas, dança, e cerveja Orion para acompanhar os pratos típicos. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo. Tchau, 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 tchau.